Atenção, foi anunciado agora há pouco o PIB brasileiro, crescimento de segundo IBGE de 0,6% no terceiro trimestre na comparação com o segundo trimestre, puxado pelo consumo das famílias e pelo investimento privado. Os números foram divulgados agora há pouco pelo IBGE em relação a igual período de 2018, o crescimento foi de 1,2%. No acumulado de quatro trimestres, terminados no terceiro trimestre de 2019, o PIB registrou um crescimento de 1% frente aos quatro trimestres imediatamente anteriores. E aqui com Augusto Nunes, o Bruno Garchaghem, o Sami Dana também está aqui para entrevistar o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Secretário, bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Secretário, foi um PIB razoável, um PIBinho? Que análise o senhor já faz de primeira desse número que acaba de sair? Foi mais um grande resultado, confirmando que o pior ficou para trás. Como nós temos dito, desde setembro os dados estão consistentemente favoráveis. Ou seja, nós vamos ter o melhor Natal dos últimos anos e o ano que vem o PIB vai surpreender positivamente. Novamente, ou seja, graças a Deus, o pior ficou para trás. Sami. Saxida, bom dia para você. Também, Sami. Tudo em hora, meu colega de economia. Saxida, eu vi que revisaram também o PIB do primeiro trimestre de menos, era um para zero. Eu queria saber o motivo. E qual a expectativa com esse novo número que veio acima do esperado, tanto para o PIB desse ano, de 2019, como para o do ano que vem? É, sobre revisões do PIB, eu prefiro que o IBGE se manifeste. O que eu posso lhe dizer com toda certeza, Sami, é que o PIB hoje, ele é resultado de um trabalho duro feito pelo governo, nos primeiros oito meses de governo, onde, por várias vezes, vários analistas de mercado falavam com o governo assim, diminui o ajuste fiscal, flexibiliza a meta de déficit, mas, com a liderança do ministro Paulo Guedes e o apoio do presidente Jair Bolsonaro, nós permanecemos firmes, respeitando o ajuste fiscal, aprovamos a nova previdência, o novo FGTS, como eu tinha alertado, veio muito forte, e, com isso, nós preparamos a economia para um crescimento sustentável de longo prazo. Chega de voo de galinha. Esse ano foi um ano de ajuste. Preparamos a economia para um crescimento sustentável no longo prazo. Augusto. Secretário, qual é a previsão para o final do ano? É o melhor Natal. Vai ser o melhor Natal dos últimos anos. Da mesma maneira que foi a melhor Black Friday, o melhor Natal. O PIB anual, qual é a previsão? Ele vai fechar. Os dados já estão indicando 1%. 1%. Eles já indicam 1%. Esse ano, como eu disse, foi um ano de ajustes. Nós temos, viu, Augusto, nós temos que parar com essa ideia de voo de galinha, que dominou o Brasil. Você cresce um pouquinho no ano, cai no outro. Cresce um pouco e cai. O que nós fizemos foi um ajuste fiscal vigoroso. Nós tomamos várias medidas de impacto micro e macroeconômico, preparando a economia para um crescimento sustentável de longo prazo. Esse primeiro ano foi um ano de ajustes, então é por isso a demora do PIB em reagir. As pessoas criticavam muito. Ah, o PIB está demorando para reagir. Só que eles não notaram que mudou a composição do PIB. Hoje, o PIB é puxado pelo setor privado. Os dados são muito claros. O gasto do governo está caindo. O gasto do governo caiu. E caiu muito. E, no lugar do gasto do governo, entrou o setor privado. Ou seja, é exatamente o que o ministro Paulo Guedes fala. O mix do crescimento econômico mudou. Agora, o mix do crescimento econômico é o setor privado puxando o crescimento. E, para o ano que vem, vamos ter de novo um bom resultado. E, dessa vez, adianto aqui. Ano que vem, passo a passo, vamos recuperar o emprego também. Saquecida, bom dia. Tudo bem, Bruno, bom te ver. Bom dia. Eu imagino as pressões que você, pessoalmente, o ministério e o presidente tenham sofrido ao longo desse ano, inclusive de entidades empresariais que estavam acostumados com esse padrão de comportamento irresponsável de governos anteriores, que estimulavam de forma regular, artificialmente, a economia. A minha pergunta é a seguinte. A gente pode ficar, a sociedade brasileira pode ficar despreocupada que o governo não vai ceder a essas pressões de estimular artificialmente a economia e vai manter esse padrão de comportamento que se manteve até agora? Perfeito, Bruno. Nós estamos soltando uma nota agora, tocando justamente nesse ponto. Olha, julho e agosto, você via vários especialistas de mercado dizendo que o governo tem que flexibilizar o teto, o governo tem que aliviar o ajuste fiscal, mas com o apoio do presidente Jair Bolsonaro e com a liderança do ministro Paulo Guedes, nos mantivemos firmes, mantivemos o ajuste fiscal, está aí a nova previdência, corrigimos a má alocação da economia com o novo FGTS, uma série de medidas estruturais que agora estão dando resultado. Então, como eu digo, o pior passou. Então, quando veio a chuva pesada, quando vieram as trovoadas, nós nos mantivemos firmes na nossa agenda de vamos crescer sim, mas vamos crescer de maneira estruturada e no longo prazo e vamos crescer com responsabilidade fiscal. Hoje o mercado já nota isso, a credibilidade do governo deu um pulo, você olha os índices de confiança, todos eles aumentaram. Por quê? Porque num momento difícil o governo mostrou que tem sim credibilidade e não vai voltar com aquela ideia antiga que deu errado. Qual é a ideia antiga que deu errado? Que era o governo liderando o crescimento. Eu estou com os dados aqui, só para você ter uma noção, o consumo do governo caiu 1,4% na comparação com o terceiro trimestre de 2018. É por isso que demorou um pouquinho o crescimento, porque nós tiramos o governo da economia e abrimos espaço para o setor privado. Essa estratégia vitoriosa veio para ficar. É crescimento econômico com responsabilidade fiscal. Saksida, teve uma medida muito criticada sobre a taxação, o limite do cheque especial. Também, em determinado momento, o governo acenou uma possibilidade, eu espero que não siga em frente, de tabelar preço de carne. O que está sendo discutido de fato? Devem continuar com essas medidas menos liberais, diríamos, em relação aos bancos e também em relação às carnes, o que a gente pode esperar para esse ano ainda? Não, esquece isso, Dussami. Pelo amor de Deus, não tem nada de tabelamento, não. Sobre o cheque especial, eu vou pedir que quem se manifeste sobre isso é o Banco Central do Brasil. Mas não tem tabelamento nenhum, não. É mais setor privado e menos setor público. E, Sami, agora é minha vez. Eu tenho um pedido para você. Diga. Eu tenho um pedido para a Jovem Pan. Vamos lá. Me ajudem. O governo, na medida do FGTS, liberou 23 bilhões de reais das contas individuais do PIS-PASER. Aquelas contas para quem trabalhou até 1988. Até agora, só foi sacado um bilhão. Tem 22 bilhões parado na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, esperando os donos desse dinheiro. Por favor, peço a Jovem Pan para me ajudar nessa campanha. Vamos devolver esse dinheiro para quem é o dono. Eu já falei disso algumas vezes aqui na Jovem Pan, Saksis. O FGTS é um sequestro que faz o dinheiro do trabalhador. Rende muito pouco. Muitas vezes menos que a inflação. Então, se você é trabalhador, tire o seu dinheiro. Mesmo que você não vá gastar, você pode fazer uma aplicação financeira melhor. Eu gostaria, inclusive, que o FGTS fosse liberado na integralidade. Quem sabe, Saksis, você dá essa boa notícia no futuro. Olha só, Sami. 83% das contas do FGTS foram integralmente devolvidos ao trabalhador. Então, para 83% das contas, nós devolvemos tudo que o trabalhador tinha. Mas eu quero me referir a outro ponto. Eu estou falando do PIS-PASERB. O Augusto Nunes vai me ajudar, porque eu acho que ele trabalhou antes de 1988. Então, quem trabalhou antes de 1988, se não sacou o dinheiro do PIS-PASERB, tem um dinheiro lá. Eu estava tomando um chopp semana passada com um primo meu e falei, Vem cá, você não tem dinheiro no PIS-PASERB? Ele foi olhar, tinha 1.200 reais. As pessoas esqueceram desse dinheiro. Secretário, a senhora atribui isso à desinformação. As pessoas não estão sabendo. Exato, porque é muito antigo. Essas contas do PIS-PASERB são de 1988. Então, um monte de gente nem sabe que tem esse dinheiro. Secretário Adolfo Saxida, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. E quando vier a São Paulo, fica o convite para o senhor estar aqui conosco no estúdio do Jornal da Manhã. Um abraço, muito obrigado. Um abraço e se eu for aí, eu vou tietar o pessoal todo, porque eu sou fã. Tá certo.